olá pessoal do youtube sejam todos bem vindo mais um vídeo aqui do canal esse vídeo vim trazer foi de um hangar em paz de hoje hangar em paz importante para mim esta moeda aqui 10 centavos 2007 com rastro aqui embaixo tenta melhorar o fogo aqui pra vocês verem melhor mas a câmara não está ajudando 10 centavos 2001 essa está bem sujinha com o cunho quebrado aqui do lado 10 centavos 99 essa aqui já 13ª moeda de 10 centavos do ano 99 5 centavos ano 2000 5 centavos 2005 essa moeda que eu encontrei no dia 8 desse mês agora ante ontem reverso horizontal e hoje e hoje encontrei essa aqui 5 centavos 2012 reverso invertido os reversos estão chegando para mim vou dar uma focado para vocês verem melhor essas moedas aqui é a segunda do reverso invertido e essa aqui já é a sexta reversa horizontal dentro de poucos dois meses encontrando essas moedas e fica aí para quem não conseguiu moeda no reverso invertido nem reverso horizontal não desista elas vão aparecer quando aparecer uma aí começa a aparecer outra aparecer outra até ficar animada a pessoa começa a gostar vai interar um ano quase 10 meses sem encontrar nenhum garipando direto o ideal é você garimpar se você garimpar a chance de você encontrar é mais melhor aumenta muito mais mas tem gente que tem sorte de receber em troco nunca recebi nenhum em troco todas elas foram garipando e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima